Fala galera, eu sou o Jardel, você está no canal do Toya e hoje eu vou mostrar para vocês uma coleção que está sendo publicada já faz anos no Japão que é a Kamen Rider Perfect Filing é uma coleção de fichas com informações sobre os Kamen Riders, bem legal e que é publicada pela Diagostini do Japão a Diagostini para quem não sabe é uma empresa gigantesca que atua no mundo inteiro e inclusive no Brasil com algumas marcas como Planeta Diagostini, Altaia e etc essas marcas conhecidas por fazer essas coleções que a gente vê nas bancas de capacetes, de Star Wars, miniaturas, quadrinhos e etc aqui eu tenho de exemplo de coleção da Planeta Diagostini no Brasil, clássicos Star Wars em quadrinhos tem também essa daqui que é meio antiga, desenho em mangá e anime publicada pela mesma empresa que no Japão publica esse fichário sobre Kamen Riders então eu vou mostrar para vocês como que é mais ou menos cada edição aqui como eu não tenho fichário original eu estou usando um álbum de fotos, mas o conteúdo é o que importa mas olha só como que é ó, aqui o Kamen Riders comigo aqui que eu posso falar um álbum de fotos, então eu vou mostrar para você Que estrangeira 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 E aqui outro pôster Que estrangeira Que estrangeira Que estrangeira Que estrangeira Que estrangeira Que estrangeira Que estrangeira